Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal MNG. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2023, primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 99. A questão 99, ela é bem interessante. Ela descreve o seguinte, ó. A tecnologia de vacinas de RNA mensageiro, RNA-M, é investigada há anos. Avanços científicos em genética molecular permitiram desenvolver uma vacina para controle da pandemia da Covid-19 causada pelo vírus RNA-Sascov2. A vacina RNA-M tem sequência de genes do vírus. Entretanto, por ser muito instável, o RNA-M deve ser recoberto por uma capa de lipídios que evita sua degradação e favorece sua ação. Dessa forma, o RNA-M desempenhará sua função específica, atuando no mesmo compartilhamento celular de sempre. Ok. A pergunta é a seguinte, a imunização produzida por esse tipo de vacina é alcançada por meio do quê? Então, olha só. A estimulação de leucócitos induzida pela capa lipídica contendo RNA-M. B, atuação do RNA-M como sequestrador do vírus para o meio extracelular. C, tradução do RNA-M em proteína viral desencadeando a resposta antigênica. D, competição do RNA-M em vacinar o RNA viral pelos sítios dos ribossomos. Ou é incorporação do RNA viral ao genoma do hospedeiro gerando um novo fenótipo. Fenótipo, perdão. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, vocês não usaram o vídeo e tentaram fazer? Bom, claramente, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá? Claramente. O que o RNA faz, gente? Traduz. Só de você já saber a função dele, já elimina todas, tá? Tradução. Lembra, ele é a tradução do DNA, né? Então, o que vai acontecer? Essa vacina, né, do RNA-M que ele está descrevendo aqui para a gente, quando traduzida em proteínas virais, vai estimular nossa célula de defesa a promover a resposta imunológica de defesa. Então, ele vai traduzir, tá? Lembra da funçãozinha do RNA, né? Qual que é a função do RNA em relação ao DNA? Amores, olha aqui, vem aqui comigo, eu vou até colocar aqui para não dar problema em direitos autorais, né? Qual que é a função do RNA? A função do RNA aqui não é garantir a síntese de proteína a partir das informações do DNA, né? Lembra que a gente estudou mensageiro, tradução, né? Tem tudo a ver com a questão, tá? Olha só, né? Créditos aí, é o slide, né? Da Vera Vargas, enfim. Tradução, lembra da transcrição, né? Aqui no caso, né? A transiação, né? A tradução, lembram disso? Ó, bioquímica, tá? Ó, infoescola, enfim, em relação à questãozinha, vamos voltar lá. Aqui a resposta correta vai ser assim, né? Primeiramente, por quê? Por vários motivos, né? A gente já sabe que tradução, né? Então, gente, a gente vê, olha que interessante, uma questão sobre o SARS-CoV, né? Sobre a vacina, a tecnologia das vacinas. Esse tipo de vacina, de vacininho, né? Nossa, péssima minha ingerção. Era para ser uma ingerção isso daqui, gente. Enfim, mas não vai dar. Enfim, esse tipo de vacina, tá? Ele vai conter a sequência de RNA, que vai cotificar aí a proteína específica do vírus, que é a proteína spike SARS-CoV, né? Olha só, SARS-CoV-2, ok? E o que vai acontecer? Quando o RNA vai ser inserido nas células humanas, ele vai utilizar essa maquinaria celular aí para ser traduzido em proteínas virais. Ou seja, né? Essas proteínas vão ser reconhecidas o quê? Pelo nosso sistema imunológico, tá? Aí, o que vai acontecer com o nosso SI, sistema imunológico? Aí, olha só, com antígenos. Ou seja, lembra, né? Aquelas substâncias estranhas que vão desencadear uma resposta imune. Lembram disso? Os leucócitos, como os linfócitos T, o LSTs, né? Isso tudo é meio químico, ó. E B também, tá? Eles vão ser o quê? Ativados, e isso, para reconhecer o vírus. Para reconhecer, perdão. Essas proteínas virais e vão gerar uma resposta, uma memória imunológica, né? Lembram disso? Se o corpo, ele for exposto ao vírus no futuro, o que vai acontecer, né? A formação das vacinas, né? Nosso sistema imunológico vai estar o quê? Aquele soldadinho preparado aí para combater a infecção. As outras vão estar incorretas? Por que que não vão ser as outras? A capa lipídica que protege o RNA da degradação? Mas ela não vai ser responsável diretamente para a estimulação de quem? Dos leucócitos. Então, não é, tá? Outra coisa. Bem, atuação do RNA. Não sequestra o vírus. Ele vai ajudar a produzir proteínas virais? Então, também não serve. Aqui no caso D, não há competição entre o RNA e a vacina, pois o objetivo é apenas introduzir a sequência que codifica a proteína viral. Então, também não serve. E nem o RNA em mi vacinal, que ele não vai ser incorporado ao genoma do hospedeiro. Apenas ele vai servir como modelo, né? Para essa produção temporária aí de proteínas virais. Ou seja, C, tá? O que vai acontecer? A tradução dele em proteína viral vai desencadear aí uma resposta antigênica, né? Que é exatamente o que a gente quer aqui na questão, tá? Por esse motivo aqui que vai ser a letra C. Bioquímica por aqui, né, gente? Genética também, enfim. Muito interessante essa questão, né? Sobre as vacinas, né? Ok, né? Vamos agora para a questão... Vamos agora para a questão 100. O breve é o seguinte, ó. Na fertilização in vitro, os decimumatosóides são adicionados aos gametas femininos, retirados de uma mulher após o período da incubação, a facultação favorecida pela ação de enzimas. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado e, posteriormente, verificou que havia sido adicionado equivocamente um coquetel de inibidores de enzimas no lacrossomo, no lugar de um dos nutrientes constituintes do meio cultural. O coquetel de inibidores impediu o quê? Então, olha só. A. Formação do pronúcleo masculino. B. Início da divisão mitótica do zigoto. C. Término da segunda divisão meiótica do ovócito. D. Passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcida ou é fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide? Pausei no vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer... Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá? Tá correto aqui, vai ser a letra D. Primeiramente, por que não são as outras, né? Por que não são as outras? Por que é a letra D, né? Olha, vamos ver aqui. Letra A não é, porque em relação à questão, o pronúcleo masculino, né, que ele vai ser formado após a fusão do espermatozoide com o ovócito, tá? E se o espermatozoide não conseguir sequer atravessar a corona radiata, essa zona aí de pelúcia, ela nunca vai chegar ao ponto de formar o pronúcleo, tá? Então, não é, né? Porque o problema vai correr antes da etapa, né? Então, não é o caso aqui da questão. B também não é, por quê? O início da divisão mitótica do zigoto, né? Essa divisão, ela vai começar a ser o quê? Depois, tá? Depois da fecundação. Então, quando o material genético do espermatozoide e do ovócito vão se fundir e formar o zigoto, aí, né, como o espermatozoide não consegue penetrar o ovócito devido à inibição das enzimas, a fecundação aí não vai ocorrer, tá? Então, essa etapa, ela nunca vai acontecer também, tá? Então, tá incorreto em relação à questão. C também não. Não é o término da divisão, tá? Ele, o ovócito, ele completa sua segunda divisão meiótica após a entrada dele, do espermatozoide, então também não é. E nem a letra E, tá? Não é fusão das membranas plasmáticas do ovócito, não. Por que que a letra D é correta? O que que vai acontecer, gente, em relação à questão aqui, né? Olha só. A passagem do espermatozoide pela corona radiata, né, a zona de pelúcia, na fertilização in vitro, que é o caso da questão, né, o espermatozoide, ele vai precisar passar por várias etapas, tá? Antes da fertilização. Como assim? Uma dessas vai ser a passagem dele pela corona radiata, tá? Aqui não tá descrevendo, mas enfim, pela corona radiata, tá? Enfim, eu vou colocar aqui CR. E o que que vai acontecer? Por ela e pela zona pelúcia, essas estruturas, elas vão envolver o ovócito, tá? E essa corona aí, ela vai ser uma camada de células foliculares ao redor do ovócito. Enquanto a zona pelúcia, ela vai ser uma camada mais externa, composta por glicoproteínas, tá? Que vai envolver o ovócito. Enfim, essa função dessas estruturas vão proteger o ovócito, tá? E vão permitir a entrada apenas dos espermatozoides saudáveis. Lembram disso, né? Os competentes, né? O que ganhou foi na frente. Enfim, é isso. Esse coquetel mencionado na questão de inibidores de enzimas do acrosoma, ele vai ser adicionado no meio da cultura. Ele pode ser interferido na capacidade do espermatozoide de liberar enzimas que são necessárias para quebrar a corona radiata e a zona pelúcia, tá? Essa quebra aí, ela vai ser essencial para que o espermatozoide consiga aí penetrar e alcançar essa membrana plasmática, né? Onde vai ocorrer a fusão das membranas plasmáticas. Por isso, é a letra E, tá? Ó, vai ser a presença do coquetel de inibidores, né? Que é a questão, ele vai impedir a passagem do quê? O espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcia. Isso, sim, vai afetar a fertilização, tá? Por isso que vai ser a letra D, tá bom? Por esse motivo, vai ser a letra D, ok? Agora, para a questão 104, uma questãozinha de biologia bem interessante também, né? A gente vê essa daqui, deixa eu ver essa daqui de ação, tá, ok. Vamos para a 104. Descreve o seguinte, ó. Há muito tempo são conhecidas espécies de lesmas no fundo do mar com uma capacidade ímpar. Guardar parte da maquinaria das células das algas que consomem os cloroplastos e mantê-los funcionais dentro de suas próprias células, obtendo assim parte do seu alimento. Investigadores portugueses descobriram que essas lesmas no fundo do mar podem ser mais eficientes nesse processo do que as próprias águas que consomem, ok? E a pergunta é a seguinte, essa adaptação confere a esse organismo capacidade de obter primariamente o quê? Então, olha só. A, ácidos nucleicos, B, carboidratos, C, proteínas, D, vitaminas ou L, pídeos. Pausem o vídeo. Tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, após o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, a correta vai ser a letra B, tá? Vai ser carboidratos, tá? Por quê? Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Por que que vai ser carboidratos, né? O texto ele descreve que há muito tempo são conhecidas espécies de lesmas do mar. Ok? A capacidade ímpar de guardar parte do maquinário, né? Das células das algas que vão consumir os cloroplastos. O que que acontece? Vai mantê-los funcionando, né? Dentro das suas próprias células, assim, em parte do seu alimento. Os investigadores portugueses descobriram que essas lesmas do mar podem ser mais eficientes nesse processo do que as próprias algas que elas consomem. Por que que vai ser carboidratos, né? Por que que não são as outras, ó? Ácidos nucleicos não pode ser. Por quê? Por que os ácidos nucleicos, tanto o DNA como o RNA, eles vão ser responsáveis pela transmissão de formações genéticas, que não são produtos diretos do processo de fotossíntese, né? Se não é, por quê? Nem é proteínas também, por quê? Porque as proteínas vão ser formadas a partir dos aminoácidos e vão requerir um processo mais complexo envolvendo a síntese proteica e não são produtos diretos da fotossíntese, tá? Vitaminas também não, porque elas vão ser compostos orgânicos, né? Não são produtos principais da fotossíntese e nem lipídios, tá? Por que os lipídios não? Os lipídios, embora eles possam... A fotossíntese produz primeiramente carboidratos, não é lipídio. Por quê? Embora os lipídios possam ser sintetizados, perdão, pelas plantas, a fotossíntese, ela produz carboidratos primeiro e não lipídio. Então, cuidado. Aqui, no caso, vai ser ele também por conta disso, viu? Tá certo? Porque os carboidratos aqui, ó, eles vão ter a capacidade aí de manter os cloroplastos funcionando e eles vão permitir, perdão, produzir os carboidratos, né? Que vai ser a principal fonte aí de alimento que vai ser obtida nesse processo, tá? Por esse motivo aqui que vai ser a letra B, ok?